Lívia, essa menina agitada, sorridente, brinca com os irmãos, apresenta a casa e parece não se lembrar do susto que passou. Em dezembro do ano passado, os pais notaram algo estranho. Primeiro, vômitos. Ela estava na casa da avó e pensamos que ela tivesse comido muito doce ou muita comida. Dias depois, o sintoma que nos levou mesmo ao hospital foi o olho amarelo. Lívia ficou internada. Era a hepatite. A equipe médica tentava descobrir o que teria provocado a doença. O quadro se agravou. Foi preciso um transplante de fígado. Parecia que eu tinha sido atropelado por um trem quando eu recebi a notícia. Foram 11 dias de uma criança completamente saudável para uma receptora de transplante. Cada etapa do processo foi documentada pelos pais. E a primeira coisa que ela disse quando a retiraram do tubo foi, quando posso comer? Sem brincadeira. Foi incrível. Nos Estados Unidos, desde outubro do ano passado, os médicos já vinham tratando casos de uma hepatite sem causa conhecida, como a da Lívia. Mas a hepatite misteriosa, como ficou conhecida, foi identificada pela primeira vez no Reino Unido, no mês passado. Crianças até então saudáveis desenvolveram hepatite aguda grave, o que não é comum. O mundo ficou em alerta. E outros países relataram situações semelhantes. Os números não param de crescer. Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, são 614 casos registrados em mais de 30 países. 14 mortes. E o que já se sabe sobre a hepatite de causa desconhecida? Tem peculiaridades. A principal é atingir uma faixa etária que normalmente a gente não vê essa quantidade de hepatites graves, que são as crianças, sobretudo aquelas que são menores de 3 anos. Segundo a OMS, ela atinge em geral crianças e adolescentes até 16 anos. A gente já sabe o que é que elas não são. Elas não são as viroses que causam hepatite habitualmente, ABC, D e E. Não são outras viroses que eventualmente causam hepatite. A hepatite é uma inflamação do fígado. Entre as causas da hepatite clássica estão as infecções, intoxicação por medicamentos ou drogas e a viral. E o que essa nova hepatite teria de diferente? Qual seria, então, o vilão dessa história? Você encontrou o adenovírus, que é um vírus comum que pode causar a gripe ou um pouco de sintomas gastrointestinais. Mas o adenovírus só causa essa hepatite aguda severa em crianças que estão com imunodeficiência. E nesses pacientes não se encontravam nenhum problema de imunidade baixa. Cerca de 70% das crianças com essa hepatite de causa desconhecida apresentam testes positivos para a infecção por adenovírus. O médico brasileiro Jorge Bezerra trabalha há 36 anos nos Estados Unidos. Hoje é diretor do Departamento de Hepatologia do Hospital Infantil de Cincinnati. Lá foi realizado o transplante da menina Lívia. Nos exames dela havia a presença do adenovírus. Mas o que é muito interessante é que quando removemos o fígado que estava doente, danificado, pesquisamos o adenovírus naquele fígado e não estava presente. Uma outra possibilidade é a maior agressividade do vírus. Mas até então o sequenciamento do código genético do vírus não mostrou nenhuma mutação que pudesse explicar esse aumento de agressividade. O isolamento social causado pela pandemia da Covid também pode ter colaborado para isso. O fato do isolamento ter deixado essas crianças sem contato com diversas viroses e ter deixado seu sistema imunológico mais fraco. E aí o adenovírus acaba se tornando mais agressivo. Mas tudo isso hipotético. E a possibilidade de um outro vírus, ainda desconhecido, ser razão para esses casos e o adenovírus ser um simples vírus a mais que está no organismo por casualidade. Nossos especialistas de saúde pública estão pedindo a todos nós que trabalhamos nos centros hospitalares para mandar estes tecidos e sangue para que eles possam fazer novos estudos para tentar identificar algum vírus novo. Um artigo da revista científica The Lancet traz outra hipótese. A de que as crianças tenham contraído uma infecção prévia pelo coronavírus, agravada pelo adenovírus. A exposição ou infecção ao vírus da Covid-19 faz com que o sistema imunológico fique muito ativado. Quando vem uma segunda virose, esse sistema imunológico age de uma forma exacerbada que pode, então, afetar o fígado. Na América do Sul, a Argentina identificou nove casos. Um menino de oito anos passou por transplante. Recebeu parte de um fígado de um jovem de 18 anos. Ele está muito bem. Eu acho que em poucos dias ele vai para casa. O Brasil tem hoje 64 casos suspeitos. No Rio, um menino de quatro anos foi submetido a um transplante de fígado. Essa criança, ela iniciou com um quadro de vômitos, dor abdominal e diarreia. Ficou amarelinha, com a pele amarela, né? E aí ela é internada no hospital. Só que ela foi piorando gradativamente as enzimas hepáticas. Ela transplanta exatamente no momento certo, antes que ela comece a fazer lesões graves para o sistema nervoso central. Na última sexta-feira, uma adolescente de 14 anos, do sertão de Pernambuco, também foi submetida a transplante de fígado no Recife. O quadro era gravíssimo. Ao ponto de a gente solicitar e obter uma prioridade a nível nacional. Foi quando surgiu um doador compatível no interior do Paraná. Embora o Brasil seja uma referência mundial em transplantes, há lacunas que precisam ser preenchidas. Os centros de transplante infantil no Brasil ainda são muito incipientes. Ainda concentrada no eixo sul-sudeste, alguns poucos estados do nordeste. E temos um problema ainda maior, que é o número pequeno de hepatologistas no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 84 centros de transplantes hepáticos. Destes, 44 realizam o procedimento em pacientes entre 0 e 17 anos. Todos os casos suspeitos de hepatite misteriosa no Brasil são acompanhados nessa sala em Brasília. A maioria dos pacientes está na faixa etária de até 2 anos. São Paulo é o estado que concentra o maior número de casos suspeitos. Cinco são monitorados no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Como ainda não há confirmação diagnóstica, todos são mantidos sob sigilo. Para você que é mãe ou pai, calma. Não há motivos para alarde. A gente vem de uma pandemia muito sofrida. É natural ter medo de uma hepatite que ainda está sendo investigada. Os pais devem ficar atentos aos seguintes sintomas. Vômitos e diarreia por vários dias. Pele e olhos amarelados. Urina escura. Fezes esbranquiçadas. Sangramento ao escovar os dentes. Irritabilidade. Nesse caso, não perca tempo. Leve a criança ao médico. Lívia saiu do hospital vestida de princesa. Traz uma marca que parece a inicial do nome dela, para sempre. Nós não necessariamente processamos tudo e já se passaram pouco mais de quatro meses. Apesar de todo acompanhamento médico, Lívia voltou à vida de antes. Para não perder mais nenhum minuto.